Bom dia, bem vindos ao canal Rotas da Estrada, eu sou Eduardo Correia Eu sou a Flaviana, este é um canal de viagens e construção artesanal de motorhome No vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês dicas de algumas máquinas e lixas para vocês usarem na construção do motorhome E se você que está chegando agora gosta deste assunto, se inscreve no nosso canal e se gostou deixa aquele like Vamos ver? No vídeo de hoje nós vamos trazer para os amigos umas dicas que eu uso sobre lixar, esse processo de lixamento E algumas máquinas aqui que vocês podem usar para a construção do motorhome Essas duas máquinas aqui, elas são lixadeira orbital Essa é uma lixadeira menor, que ela é 1 quarto E essa aqui é uma lixadeira de 1 terço Essa é uma lixadeira que você pode usar tanto para corte, desbaste e acabamento Na furadeira, você pode usar esses itens auxiliares E essa aqui um pouquinho mais avançado, é uma micro-retífica com alguns itens aqui que eu vou explicar para vocês Pessoal, eu vou apresentar para vocês, essa lixa aqui é uma lixa que o pessoal fala lixa a seco Ela é conhecida como lixa champanhe Porque tem a lixa de ferro, que seria bem parecida com essa aqui E tem essa lixa, ela é um pouquinho mais cara O que é bom nela, é que ela não rasga Não rasga com facilidade para você colocar na máquina Então começando, por granulometria Ela tem a lixa 80 Tem a 100, entre essas duas aqui Então 80, 100, 120 150, 180, 220 320, 400 Depois tem a 600 Tem 800 1.500 E 2.000 Então quanto maior o número, mais fina a lixa E mais fino o serviço que vai ser feito Então se vocês forem fazer um desbaste, tirar uma massa, fazer coisa desse tipo Começa com a lixa mais grossa E quando vocês querem um acabamento mais fino, mais refinado Pode até partir da 320 para frente Que são lixas mais finas Por que eu utilizo essa lixa? Vocês podem usar essa lixa manualmente Vocês podem começar a falar assim Eu não quero investir em uma máquina Aqui vocês podem usar um pedacinho de chinelo Cortei ele Você dobra a lixa Dobra um pedacinho da lixa Pode cortar a lixa Usa só o pedacinho Fica muito prático para trabalhar Então esse é o primeiro Agora se vocês forem usar as orbital É a lixadeira orbital de 1 quarto Por que eles chamam ela de 1 quarto? Porque vocês vão pegar a lixa A lixa E vai dividir ela em 4 partes Então são 4 lixas que cabem nessa máquina Depois Vocês tem a máquina Que é essa máquina que é um pouco maior Ela é a máquina que usa 1 terço de lixa Então o que eu faço? Eu pego a lixa Dobro ela Mais ou menos o tamanho da máquina Aqui no tamanho da máquina Aqui divide ela Vai dar 3 lixas Uma E aqui vai dar mais duas E ela cabe na máquina Então essas lixadeiras orbital São boas para trabalhos que vão ser retos Por exemplo no motorhome Tem bastante madeira Tem forro Tem vários itens que vocês podem usar A orbital Não é um investimento muito alto Só que ajuda muito E isso ajuda em casa Às vezes vocês querem realizar algum trabalho em casa Lixar parede Lixar portão Porta Dá para fazer N serviços Com essas duas máquinas aqui A diferença é só tamanho E preço Essa aqui é um pouquinho mais cara E as lixas Apresentar para vocês Uma lixa Trabalho a seco Vocês podem ver Que a lixa no meio Ela não rasga Ela pode rasgar na ponta Aí vocês viram ela Vocês pegam ela Inverte ela Jogam a frente Que a frente é onde bate mais É facinho para pôr na máquina Aí vocês continuam Que essa parte aqui gastou mais Aí vocês pegam a parte que gastou menos Aí dá para trabalhar até com essa frente aqui Em alguns lugares Para lixar É muito prático Eu gosto muito E tem essa lixa aqui Que ela vem nesse EVA Ela já vem pronta Então também é boa Dependendo do trabalho que você vai fazer Onde você vai lixar Aí vocês vão falar Ah não quero investir O chinelinho Uma das opções Isso aqui é uma ferramenta Que o pessoal usa em funilaria Todo funileiro O pessoal de pintura tem O chinelinho Isso aqui é muito útil Você não faz buraco Com os dedos Você vai fazer buraco na peça E com o chinelinho Um taquinho Você não faz buraco Fica reto O lixamento Dá um acabamento melhor Então essa é a dica Dessas duas máquinas Agora partindo Para A outra lixadeira Essa aqui é uma lixadeira Que vocês vão usar Com disco de corte É o 110mm É só trocar É só trocar É facinho para trocar Ela vem com Tem Umas tem botão Ela trava E você tira Troca o disco Facinho Rapidinho Vou colocar de novo E apertar Segura o botão Aqui Tem um botão Embaixo Trava E aperta Essa parte Do ressalto É para Esse disco Que é um pouco Mais alto Então esse é um disco De corte Um disco De desbaste Esses flaps É o mesmo serviço Da lixa Só que com rotação Esse aqui Traz um bom acabamento Em metal Às vezes vão precisar Quiserem fazer Mas para os amigos Conhecerem O diâmetro Dele 4,5 Então dá 110mm Aqui Esse é 100mm É igual a lixa Esse aí é 100mm E esse aqui 120mm 120mm Então tem mais fino Então dá para fazer Um acabamento Legal Na chave Aí vocês vão falar Assim Eduardo Mas eu não quero Para A lixadeira Também Esse de escova Para tirar ferrugem Coisas desse tipo Ela Cabe aqui Na rosca da máquina Então o item Que vocês Compram também Em lojas Que vende Parafuso Só usar Se eu falar Eduardo Não quero comprar Essa máquina Eu não vou investir Mas eu tenho uma furadeira Aqui ó Com uma furadeira Essa furadeira Dá 1600rpm Essas lixas Aqui ó Servem para pôr Em furadeira Aqui ó Para fazer limpeza Tem um lugar Que precisa fazer limpeza Discos diferentes Para locais diferentes Porque Esses materiais Eles estão No máximo 4500rpm Então Numa máquina De 1600 Vocês vão trabalhar Tranquilo Não tem perigo De quebrar Não acontece nada E a lixa Ela vai até Vai gastando Tem lixa Mais grossa Aí ó Mais grossa Que a outra Fazem um serviço Muito bom E local Que essa máquina Aqui Ela não entra Tem lugar Que essa máquina Não entra Por causa Da angulação Então vocês Podem usar Um menor É dica Assim De material Falar assim Não Mas eu Tenho outras Opções Que eu posso Comprar Tenho Tem mais opções E por final Eu vou falar Dessa retífica Aqui Que seria Uma opção Para quem Quer tirar Solda Quem quer Fazer Outros Trabalhos Aqui na ponta Ela está Com uma É uma Lima Rotativa Que tira Até solda Isso aqui E esse aqui Também Ele tira Solda Tem vários Vários modelos Que vão Dar acabamento Em madeira Que dá acabamento Em metal Às vezes Vocês querem Fazer alguma Coisa Vai personalizar Alguma coisa No motorhome Ou vai fazer Um serviço Em casa Sabem Que dá Para usar Só que Essas peças Aqui Essas Não podem Ser usadas Na retífica Que a retífica Dá 25 mil RPM E essas peças Aqui tem peça De 12 Peça De 5 mil RPM Então cada uma É usada Para um determinado Serviço Eu trouxe Várias É para mostrar Os amigos Que tem Outras possibilidades De Vocês podem Realizar o serviço Às vezes Ela está com dificuldade Uma máquina Não dá certo A outra Não dá certo Então são Equipamentos Que podem auxiliar Vocês na construção E facilitar Ou se não Querem investir Vou lixar na mão Mesmo Mais baratinho Um pedacinho De chinelo Esse aqui É o mais legal De todos Que eu mais gosto Um cantinho Fazer Coisas que a máquina Não pode fazer Para acabamento Com lixa fina 400 320 para cima O pessoal usa muito O taquinho É o facinho De fazer E usar Então fica a dica Fica a dica Para os amigos Que querem usar Realizar um serviço Às vezes Não vão fazer Serviço Motorhome Vai fazer Serviço Em casa Tudo já Ajuda Valeu Valeu Tchau